Um pouco, um pouco, um pouco Justa brava Boa Tô não, mano, tô não, tô não Tô por aqui mesmo Você também, é? Vou dar alguém que ajuda a gente Boa Isso aí Uhum Nada demais Conta de matar esse cara Hum, deixa eu dar aqui E aí Boa E aí 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 Gastei bala, hein? Quase não é tiro, velho Tô, tô aqui Já dou duas pra cada porque às vezes tem cobra Vamos lá É pra baixo Vou ter que pegar aqui Ah, o lago 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 aqui Ah, não, bateria Porra, aqui, burro, burro, burro A gente dá a volta pelo outro lado Muita coisa Não, gente, eu não sou cruel É bacon, cara Isso mesmo, vai sair ali Beleza Aqui, ó O caminho alternativo A gente vai pegar ali, ó Ali, ali, ali Aqui, ó Bora Ah, não, né, velho Tem bastante faca, então dá pra usar e abusar Tranquilo Vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Certo Tamanho do crânio Tamanho do crânio Outro char... Ou não Aqui é um spray Aqui é bala de 12 Beleza Arranche um kit dos bolsas Você não pode perder esse Boas vindas Boas vindas Tenho interesse No que? Vou comprar suprimento Sempre tenho isso em stock Entrega quando você tiver espaço de... Vambora Vambora Que tal experimentar? Uma arma nova estranha Pode salvar a sua vida Vamos usar aqui, ó Vamos usar o ovo aqui Aqui, mano Vamos usar o ovo aqui Precisava de uma ervinha... Amarela Tá Vou usar... Essa... Esse aqui Só o cara Beleza Aí economiza espaço, né? Granada Granada não tô quase usando Mas talvez eu uso ali na frente Deixa eu dar um organizar Beleza Veio tudo pra cá Pô, tô muito bem de vida Tô muito bem de bala Não tô muito bem de bala Mas... Tenho bala, né? Vou comprar os outros dois Deixa eu ver Vou comprar isso aqui Beleza Aí eu vou criar Bala Beleza Preciso usar uma vida Vou usar essa... Não Essa aqui é muita coisa Dá? Não dá Má pena Preciso examinar Fazer Coisa boa Bora Relativamente eu tenho... Bala Eu só não erratizo Uma igreja Até que enfim Não Olha o cão veio puto em mim Morra Na hora que tá chegando aí Sejam bem vindos Fiquem à vontade Gente Às vezes eu não falo muito Eu tô focadão no jogo Bora Droga O que mesmo Com o dor Um apoleiro A igreja está fechada E a bebê águia? Negativo Nada ainda Mas souberam ter na cabeça Lugar E eu consigo imaginar o motivo De terem feito isso Ah, ela tá aqui Certeza Vou dar um jeito de entrar Condor 1 saindo É isso Pegar esse mapa aqui Pimenta aqui Vamos lá, vamos ver o que tem aqui Joia Que louco Armazém Tá Vamos jogar isso aqui no armazém Não to usar Tá Balas, balas e mais balas Beleza Tudo notado Tudo tranquilo Vambora Vamos ajeitar aqui Jogar tudo torto Pelo amor de Deus Tá Vambora Deixa eu carregar Ah, esqueci de arrumar meu colete Cara Aí está aqui em cima Rapaz Muito ódio Não tô me preocupando com o tesouro, tá? Vamos saber Ahi está! Mátalo! Ah! Que coño! Puede con nosotros! Fui! Foi! Uhum! Tranquilo! Vambora! Ahhhhh! Tá! Hm! Hm! Tem cachorro aqui Esqueci que tinha cachorro aqui, velho! Meu Deus! Chegamos pra entrar aqui, tranquilo! Eu já vou lutear aqui, depois na hora da luta vai ser punk! Tô sem munição, hein! De metralhadora, pelo menos! Só depois, tá! Vambora! Descer aqui, hein! Arrumar minhas paradas! Tá! Vou pegar a direita ali! Hehehe! Hehehe! Boas vistas! Tem interesse! Trocar? Não! Perbinar! Comprar! Cuida bem da arma! Passei! É isso aqui! Tá! Boas vistas! Tem... Spray! Até a próxima! Não tá precisando de spray! Tô tranquilo! Vamo lá! Muito bom! Muito bom! Tá! Vamos observar ali! Que merda foi essa? Que merda foi essa? Um pouquinho, né! Vamos pegar a gasolina! Tá! Beleza! Pega a gasolina lá! Sai fora! Tem nada pra cá! Aqui tem um puzzle! Um complete, na verdade! Beleza! Aí, ó! Outra vermelha? Tô suavão nas vermelhas! Conseguimos! Combustível! Pff! Beleza! Beleza! Ah! 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 Eu sempre me assusto 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 Eu sempre me assusto